A Dayane e eu temos um recadinho pra dar pra você aqui no Leitura de Ouvido. É, temos muitas ideias pra modernizar o podcast, mas pra isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entra em apoia.se barra leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas pra quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. É, o Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com o seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se barra leitura de ouvido e vem com a gente pra essa jornada de herói. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. E antes da gente mergulhar na história de hoje, eu queria aqui expressar minha gratidão por você, Leitor de Ouvido, que nos acompanha toda semana. A gente anda recebendo ótimas sugestões de contos e poemas e inclusive pessoas que querem que o seu próprio conto ou poema vire um episódio do Leitura de Ouvido. E eu vou dizer que em breve a gente vai lançar o concurso do Leitura de Ouvido, onde o seu conto ou poema vai poder virar um episódio. Fique ligado que a gente logo vai revelar mais detalhes de como você pode participar. Então siga-nos no Instagram, arroba leitura de ouvido e continue mandando e-mail pra gente pelo leituradeouvido, arroba gmail.com Pode ser crítica, sugestão, o que você quiser que a gente tá ali pra te ouvir. O que eu tenho pra dizer sobre o conto de hoje é que ele é único. É uma história chamada A Lenda do Negrinho do Pastoreio, que você já deve ter ouvido falar por aí. É a do sul do Brasil e nela está contida a fé pela proteção de Nossa Senhora Aparecida. Mas independente da sua religião, você vai ver que é uma história para todo mundo. Ela está presente no livro Contos Gauchescos e Lendas do Sul, de Simões Lopes Neto. São verdadeiros clássicos da literatura brasileira. Se você ficar na dúvida sobre o que significa alguma palavra, porque esse texto tem uma linguagem gauchesca bem forte, a gente vai deixar aí na descrição do podcast o significado de alguma dessas palavras. Boa leitura! O Negrinho do Pastoreio, de Simões Lopes Neto Naquele tempo, os campos ainda eram abertos. Não havia entre eles nem divisas nem cercas. Somente nas boteadas se apanhava a gadaria chucra e os veados e as avestruzes corriam sem empecilhos. Era uma vez um estancieiro, que tinha uma ponta de sorrões cheias de onças e meias doblas e mais muita prataria. Porém, era muito caiula e muito mal, muito. Não dava pousada a ninguém, não emprestava um cavalo a um andante. No inverno, o fogo de sua casa não fazia brasas. As geadas e o minuano podiam estanguir gente, que a sua porta não se abria. No verão, a sombra dos seus umbus só abrigava os cachorros e ninguém de fora bebia água das suas cacindas. Mas também, quando tinha serviço na estância, ninguém vinha de vontade dar-lhe um ajotório. E a campeirada folheira não gostava de conchavar-se com ele, porque o homem só dava para comer um churrasco de tourito magro, farinha grossa e erva caúna e nem um naco de fumo. E tudo debaixo de tanta somiticaria e choradeira, que parecia que era o seu próprio couro que ele estava lonqueando. Só para três viventes ele olhava nos olhos. Era para o filho, menino cargoso como uma mosca, para um bai o cabos negros, que era o seu aparelheiro de confiança, e para um escravo, pequeno ainda, muito bonitinho e preto, como o carvão. E a quem todos chamavam somente o negrinho. A este não deram padrinhos nem nome. Por isso, o negrinho se dizia afilhado da virgem, senhora nossa, que é a madrinha de quem não a tem. Todas as madrugadas, o negrinho galopeava o aparelheiro baio. Depois, conduzia os avios do chimarrão, e à tarde, sofria os maus tratos do menino, que o judiava e se ria. Um dia, depois de muitas negaças, o estancieiro atuou carreira com o seu vizinho. Este queria que a parada fosse para os pobres, o outro que não, que não, que a parada devia ser do dono do cavalo que ganhasse. E trataram. O tiro era trinta quadras, a parada, mil onças de ouro. No dia aprazado, na cancha da carreira, havia gente como em festa de Santo Grande. Entre os dois parelheiros, a gauchada não sabia se decidir. Tão perfeito era, e bem lançado cada um dos animais. Do baio, era a fama que, quando corria, corria tanto que o vento assobiava-lhe nas crinas. Tanto que só se ouvia o barulho, mas não se lhe viam as patas baterem no chão. E do mouro, era a voz que, quanto mais cancha, mais aguente. E que, desde a largada, ele ia ser como um laço que se arrebenta. As parcerias abriram as baiacas, e aí, no mais, já se apostavam a peros contra rebanhos e redomões contra lenços. Pelo baio, luz e doble. Pelo mouro, doble e luz. Os corredores fizeram as suas partidas à vontade, e depois as obrigadas, e quando foi na última, fizeram ambos a sua senha e se convidaram. E amagando o corpo de Reben Quinoar, largaram. Os parelheiros meneando cascos, que pareciam uma tormenta. Empate! Empate! Gritavam os aficionados ao longo da cancha por onde passava a parelha veloz, compassada como numa colheira. Vale a minha Virgem Maria, Nossa Senhora, tinha-me o negrinho. Se os sete léguas perde, o meu senhor me mata. Ripe! 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 E baixava o Reben Quinoar, cobrindo a marca do baio. Se o corta-vento ganhar, é só para os pobres. Retrucava o outro corredor. Ripe! Ripe! E serrava as esporas no mouro. Mas os fletes corriam, compassados como numa colheira. Quando foi na última quadra, o mouro vinha arrematado, e o baio vinha aos tirões. Mas sempre juntos, sempre emparelhados. E a duas braças da raia, quase em cima do laço, o baio assentou de supetão, pôs-se em pé e fez uma cara volta. De modo que deu ao mouro o tempo mais que preciso para ganhar. Ganhando de luz aberta. E o negrinho, de empelo, agarrou-se como um ginetaço. Foi mau jogo! Gritava o estancieiro. Mau jogo! Secundavam os outros da sua parceria. A gauchada estava dividida no julgamento da carreira. Mais que um torema, coçou o punho da daga. Mais de um desapresilhou a pistola. Mais de um virou as esporas para o peito do pé. Mas o juiz, que era um velho do tempo da guerra do Sapete Araju, era um juiz manacudo, que já tinha visto muito mundo. Abanando a cabeça branca, sentenciou para todos ouvirem. Foi na lei. A carreira é de parada morta. Perdeu o cavalo baio, ganhou o cavalo mouro. Quem perdeu, que pague. Eu perdi cem gateadas. Quem as ganhou, venha buscá-las. Foi na lei. Não havia o que alegar. Despeitado e furioso, o estancieiro pagou a parada à vista de todos, atirando as mil onças de ouro sobre o poncho do seu contrário, estendido no chão. E foi um alegrão por aqueles pagos, porque logo o ganhador mandou distribuir tambeiros e leiteiras, côvados de baeta e baguais, e deu o resto de mota ao pobrerio. Depois, as carreiras seguiram com os xangueiritos que havia. O estancieiro retirou-se para sua casa e veio pensando, pensando, calado em todo o caminho. A cara dele vinha lisa, mas o coração vinha corcoveando como o touro de banhado laçado à meia espalda. O trompaço das mil onças tinha lhe arrebentado a alma. E conforme apeou-se, da mesma vereda mandou amarrar o negrinho pelos pulsos a um palanque e dar-lhe, dar-lhe uma surra de relho. Na madrugada, saiu com ele e quando chegou no alto da coxilha, falou assim, Trinta quadras tinha a cancha da carreira que tu perdeste. Trinta dias ficarás aqui pastoreando a minha topilha, de trinta tordilhos negros. O baio fica de piquete na soga e tu ficarás de estaca. O negrinho começou a chorar, enquanto os cavalos iam pastando. Veio o sol, veio o vento, veio a chuva, veio a noite. O negrinho, varado de fome e já sem força nas mãos, enleou a soga num pulso e deitou-se encostado no cupim. Vieram então as corujas e fizeram roda, voando, paradas no ar. E todas olhavam-no com os olhos reluzentes, amarelos na escuridão. E uma piou e todas piaram, como rindo-se dele paradas no ar, sem barulho nas asas. O negrinho tremia, de medo, porém, de repente, pensou na sua madrinha Nossa Senhora e sossegou, dormiu. E dormiu. Já era a tarde da noite, iam passando as estrelas. O cruzeiro apareceu, subiu e passou. Passaram as Três Marias. A Estrela Dalva subiu. Então vieram os Guaraxaíns ladrões e farejaram o negrinho e cortaram a guasca da soga. O baio, sentindo-se solto, rufou a galope e toda tropilha com ele, escaramuçando no escuro e desguaritando-se nas canhadas. O tropéu acordou o negrinho. Os Guaraxaíns fugiram, dando berros de escarne. Os galos estavam cantando, mas nem o céu nem as barras do dia se enxergavam. Era a acerração que tapava tudo. E assim, o negrinho perdeu o pastoreiro e chorou. O menino maleva foi lá e veio dizer ao pai que os cavalos não estavam. O estancieiro mandou outra vez amarrar o negrinho pelos pulsos a um palanque e dar-lhe, dar-lhe uma surra de reino. E quando era já a noite fechada, ordenou-lhe que fosse campear o perdido. Rengueando, chorando e gemendo, o negrinho pensou na sua madrinha, Nossa Senhora, e foi ao oratório da casa. Tomou o coto de vela, aceso em frente da imagem, e saiu para o campo. Por costilhas e canhadas, na beira dos lagoões, nos paradeiros e nas restingas, por onde o negrinho ia passando, a vela abenta ia pingando-seira no chão. E de cada pingo nascia uma nova luz. Já eram tantas que clareavam tudo. O gado ficou deitado, os touros não escarvaram a terra, e as manadas chucras não dispararam. Quando os galos estavam cantando, como na véspera, os cavalos relincharam todos juntos. O negrinho montou no bairro e tocou por diante a tropilha, até a costilha que o senhor lhe marcara. E assim o negrinho achou o pastoreio e se riu. Gemendo, gemendo, o negrinho deitou-se encostado ao cupido e no mesmo instante apagaram-se as luzes todas. E sonhando com a virgem, sua madrinha, o negrinho dormiu. E não apareceram nem as corujas agoureiras, nem os guaraxains latrões. Porém, pior do que os bichos maus, ao clarear o dia, veio o menino, filho distancieiro, e enxotou os cavalos e se dispersaram, disparando o campo fora, retouçando e desguaritando-se nas caminhadas. O tropéu acordou o negrinho e o menino maleva foi dizer ao seu pai que os cavalos não estavam lá. E assim o negrinho perdeu o pastoreio e chorou. O estancieiro mandou outra vez amarrar o negrinho pelos pulsos a um palanque e dar-lhe, dar-lhe uma surra de rio. Dar-lhe até ele não mais chorar nem bulir, com as carnes recortadas, o sangue vivo escorrendo do corpo. O negrinho chamou pela virgem sua madrinha e senhora nossa, deu um suspiro triste, que chorou no ar como uma música, e pareceu que morreu. E como já era noite e para não gastar a enxada em fazer uma cova, o estancieiro mandou atirar o corpo do negrinho na panela de um formigueiro, que era para as formigas devorarem-lhe a carne e o sangue de os ossos. E assanhou bem as formigas, quando elas raivosas cobriram todo o corpo do negrinho e começaram a trincá-lo, é que então ele se foi embora, sem olhar para trás. Nesta noite, o estancieiro sonhou que ele era ele mesmo mil vezes, e que tinha mil filhos e mil negrinhos, mil cavalos baios e mil vezes mil onças de ouro, e que tudo isto cabia folgado dentro de um formigueiro pequeno. Caiu a serenada, silenciosa, e molhou os pastos, as asas dos pássaros e as cascas das frutas. Passou a noite de Deus e veio a manhã e o sol encoberto. E três dias houve serração forte, e três noites o estancieiro teve o mesmo sonho. A peonada bateu o campo, porém ninguém achou a tropilha e nem rastro. Então o Senhor foi ao formigueiro para ver o que restava do corpo do escravo. Qual não foi o seu grande espanto quando chegando perto viu na boca do formigueiro o negrinho de pé, com a pele lisa, perfeita, sacudindo de si as formigas que o cobriam ainda. O negrinho de pé e ali ao lado o cavalo baio e ali junto a tropilha dos trinta tordilhos. e fazendo-lhe frente de guarda ao mesquinho, o estancieiro viu a madrinha dos que não a têm, viu a virgem, nossa senhora, tão serena, pousada na terra, mas mostrando que estava no céu. Quando tal viu, o Senhor caiu de joelhos diante do escravo. E o negro, sarado e risonho, pulando de empelo e sem rédeas no baio, chupou o beiço e tocou a tropilha à galoca. E assim o negrinho pela última vez achou o pastoreio e não chorou e nem se riu. Correu no vizindário a nova do fadário e da triste morte do negrinho, devorado na panela do formigueiro. Porém, logo, de perto e de longe, de todos os rumos do vento, começaram a vir notícias de um caso que parecia um milagre novo. E era que os posteiros e os andantes, os que dormiam sob as palhas dos ranchos e os que dormiam na cama das macegas, os chasques que se cortavam por atalhos e os tropeiros que vinham pelas estradas, mascates e carreteiros, todos davam notícia da mesma hora de ter visto passar como levada em pastoreio uma tropilha de tordilhos tocada por um negrinho, gineteando de empelo em um cavalo-baio. Então, muitos acenderam velas e rezaram ao Padre Nosso pela alma do judiado. Daí por diante, quando qualquer cristão perdia uma coisa, o que fosse, pela noite velha, o negrinho campeava e achava, mas só entregava a quem acendesse uma vela, cuja luz ele levava para apagar a do altar da sua madrinha, a Virgem, Nossa Senhora, que o remiu e salvou e deu-lhe uma tropilha, que lhe conduz e pastoreia sem ninguém ver. Todos os anos, durante três dias, o negrinho desaparece, está metido em algum formigueiro grande, fazendo visita às formigas, suas amigas. A sua tropilha esparrama-se e um aqui, outro por lá, os seus cavalos retouçam nas manadas das estâncias. Mas, ao nascer do sol do terceiro dia, o baio relincha perto do seu ginete. O negrinho monta-o e vai fazer a sua recolhida. É quando, nas estâncias, acontece a disparada das cavalhadas e a gente olha, olha e não vê ninguém, nem na ponta, nem na culatra. Desde então e ainda hoje, conduzindo o seu pastoreio, o negrinho, sarado e risonho, cruza os campos, corta os macegais, bandeia as restigas, desponta os banhados, vara os arroios, sobe as costilhas e desce as canhadas. O negrinho anda sempre à procura dos objetos perdidos, pondo-os de jeito a serem achados pelos seus donos, quando estes acendem um coto de vela, cuja luz ele leva para o altar da virgem, senhora nossa, madrinha dos que não a têm. Quem perder suas prendas no campo, guarde a esperança. Junto de algum moirão ou sob os ramos das árvores, acenda uma vela para o negrinho do pastoreio e vá lhe dizendo, foi por aí que eu perdi, foi por aí que eu perdi, foi por aí que eu perdi. Se ele não achar, ninguém mais. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, deixe a sua avaliação na Apple Podcasts ou siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o Arroba Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer anunciar ou propor alguma parceria? Converse com a gente pelo e-mail leituradeouvido arroba gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Diana Pasqui. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Pieseschi. Esta é uma produção da Roca Studios. O Leitura de Ouvido e ہو é uma produção de que telling e acompanha com a gente sobre e com a gente Obrigado.